Não sei se vocês sabem, mas cada pessoa da turma tem uma versão elemental secreta. E eu finalmente consegui tirar uma foto da verdadeira identidade dele. Demorou muito, mano, mas eu descobri qual é o Problems Elemental. E tô com a companhia. Stick, Zoom, o que foi? A gente já descobriu tudo. Cadê sua versão elemental? Eu tô muito curioso, eu e Stick. A gente quer muito ver essa versão elemental. Bom, se vocês querem ver ela, tá bem aqui. Esse é o Problems Elemental. Ah, Zoom, você tá vendo alguma coisa aqui? Isso aqui tá borrado. Ah, não, eu tô claramente vendo aqui, Stick. Dois pixels, não dá pra ver nada. É, porque eu tirei a foto dele e, obviamente, censurei. Pra nenhum de vocês saber. Por quê? Porque a versão elemental de cada pessoa, Zoom, é como se fosse um herói, rapaz. A sua identidade deve ficar secreta. Eu não tô nem aí. Eu quero ver essa versão agora. Eu não, Zoom. É, exatamente. A gente vai fazer o que for preciso, entendeu? Vocês vão fazer o que for preciso pra conhecer ela, é? Sim. Muito bem. Que tal, então, se a gente montar a Liga Elemental? Pra isso, algumas coisas precisam ser reveladas. Primeiro, pra eu poder revelar o meu elemento, eu preciso que todos vocês revelem o elemento de vocês. Se é fogo, se é água, se é terra, se é céu, se é ar, se é planeta. Eu não sei o que que é. E depois que vocês me mostrem uma foto da sua versão elemental. Muito simples. Façam isso que eu mostro a minha. Bem ali no final, ó. Probs, é o seguinte. Eu acho que não é tão fácil assim. Por que não? É, eu concordo. Eu acho que você vai entender. Mas nossas versões elementais não são como a gente, entendeu? Alguns são bem complicados. Sim. Bom, de todo jeito, Chico, a gente vai começar com o seu. Qual é o seu elemento? É... Chico, por que você me trouxe aqui nesse belo local, hein? Probs, a minha versão elemental, ela é meio como uma guardiã da natureza, entendeu? Não. Basicamente, ela vive pela natureza. Eu não sei exatamente onde ele tá, mas ele guarda isso aqui. Qualquer coisa que ameaça a natureza, ele pode aparecer pra impedir, entendeu? Entendi. E como a gente quer encontrar ele, só tem um jeito de descobrir, né, Chico? Você não vai... Colocar fogo na floresta! Ah, então, Chico, já pegue seu machado na mão. O quê? Comece a desmatar comigo, por favor. Ah, cara, isso é tão errado, mas tá bom. Eu sei, Chico, mas no fim você sabe que é pelo bem da natureza, né? Tá fazendo isso aqui à toa. Certo. Eu até comecei a pegar fogo, tem que fazer isso aqui. Cuidado, rapaz, o negócio já tá se virando contra mim. Tem que ter cuidado, é, pois é. Então eu fui quebrando a floresta, até que... Espera, Provens! E foi? Você conseguiu? O que que é que tem ali no meio da mata? Será que é você? É você, Elemental, Chico, eu vi! Ele tá correndo! Você não queria salvar a floresta do perigo? Vem cá, rapaz, ataca a gente. Você tá meio medroso pra ser o Chico Elemental. Ele não é assim não, o Chico Elemental? Medroso que nem você? Não, definitivamente não. Parece que agora você não tem mais pra onde ir, né? Eu te peguei, é... Promo? Promo existe, Chico? Tá de brincadeira, não é esse cara o Elemental não, né, Chico? Não, definitivamente não. Esse aqui é o aliado do Própolis, mete o pé. Acho que foi um engano, Chico. Vamos voltar lá. Chico, isso me deixou muito bravo. Aquele cara não tá protegendo nada a floresta. Eu vou ser obrigado a ir lá, entendeu? Meu Deus, tô jogando lava! Pois é, Chico, é assim pegar fogo mais rápido, resolve melhor a situação, tá entendendo? É bem mais tranquilo. Já resolve isso aqui de uma vez por todas. Ai, que raio foi esse, Chico? É... Começou a chover. Eu acho que ele tá se manifestando. Ele não tá nada feliz com você, Própolis. Não, perdão, perdão, parei. O culpado é o Chico aqui, ó. Tamo de lá, tamo de balde, Chico. Eu? Eu nada! Ai, será? Cadê ele, Chico? É ali em cima! Pera, aquele ali é você Elemental? Ah, não! Quem é esse, Chico? Ele tá atacando a gente, ele tá com a pedra. Corre! Ele é completamente maluco. Ai, ai! E Chico, ele tá me dando dano mesmo. Deus me guarde! Não, não, não! Ai, ai! O que que tá acontecendo? Minha tela ficou preta. Eu acho que eu... Ai, o que que aconteceu? Então foi você... Foi você que estava tentando ameaçar a minha floresta? Você que é o Chico Elemental, eu queria muito te conhecer. Eu só tava chamando a atenção um pouquinho. Chamando a atenção. Não é qualquer um que pode chamar a atenção de um homem como eu. O mais poderoso da natureza e do mundo místico. Tô tolo! Eu sei que eu fiz maldades, eu me arrependo do que eu fiz, mas é... Você acalma, porque é por um bom motivo. Bom motivo? É bom que falhe rápido! Porque eu quero montar a Liga dos Elementais pra ser os heróis que protegem a gente. E você tá recrutado. Liga dos Elementais... Eu sou o elemento mais forte de todos. Eu não tô no mesmo nível dos outros. Eu sou mais... Mais poderoso. Eu não preciso disso. Tô fora. Mas esse cara se acha, hein? Pelo amor de Deus, é completamente o contrário do Chico. Ainda mais se o raio também estiver. Tem um raio. O elemento do raio. Não cito o nome dele. Já foram travadas mais de oito guerras entre eu e o elemento do raio. Eu odeio muito! Eu odeio muito! O cara que tem elemento do raio, hein? Será que é o Cadu? Será que é o Zoom? Bom, é... Já que você não aceita agora, tudo bem. Deixa eu pelo menos tirar uma foto sua. Se me prometer que o elemento do raio não vai estar envolvido... Eu te prometo. Tá bom, vai rápido. Ficou bom! Eu fico meio... Meio... Meio gordinho nesse ângulo. Não, ficou boa. Ficou boa, pelo amor de Deus. Que pangaré. Então dá o fora daqui agora. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que esse cara não era um herói. Ele é completamente arrogante. Fica com isso, tá? Aqui a foto do Stick Elemental. Ele é basicamente um Stick, só que feito inteiro de terra. Por isso que o elemento dele também é terra, né? Exato. E agora a gente vai pro próximo. Falta ainda mais cinco pra revelar o meu Elemental. Mel, você é o próximo, rapaz. Pode contar tudo. Eu não gosto daquele cara. Eu não vou mostrar ele, não. Por que você não gosta? Ah, ele é muito irritante, Problems. Você não vai gostar dele. Eu tenho mesmo que mostrar? Não, Mel, você não precisa. Se você não mostrar, eu também não mostro o meu. E tudo fica certo. Não, peraí. Ô, Mel, vai mostrar sim. A gente tem que ver o do Problems. Mostra. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou mostrar. Mas você vai ter que mostrar o seu também, Problems. Fechado. Não tem muito segredo, Problems. Ele tá bem ali lá à frente. Só não chega perto, tá bom? Não, não. Não, não passa dessa linha aqui, não. Fica longe, fica longe. Você não vai gostar dele. Mas o Mel não tem nada de mais. Ele parece até bem legal, cara. Eu vou falar com ele. Não vai não, Problems. Ele tem um problema. Ele acha que ele é um super-herói. Mas ele não é nada disso. Super-herói, Mel? Como assim? Acho que você tá maluco. Dá um exemplo. Tá bom, tá bom. Fica bem aqui observando ele. Se liga só. Tá bom. Não tema, garotinha. Deixa que eu vou te ajudar. Me ajudar o quê? Atravessa a porta. Vem comigo. Eu não preciso... Não pergunta não. Vamos embora. O que tá acontecendo? Esse cara realmente é um herói horroroso. Mais uma peça. Eu sou ajudado com sucesso. Eu sou um herói muito bom. Esse é o pior herói que eu vi na minha vida. Até o Igor consegue ajudar mais que ele. E não para por aí, não, Problems. Tem muito mais coisa. Fica pior? Aham. Impossível. Oh, grande Mel Raio. O herói da cidade. A boca, vovô. Mel Raio, não. É raio, Mel. Toma, Bobão. Meu raio, meu raio. Eu sou sofã. Fala aí, você é meu fã. Eu já adoro meu raio. Tô nem aí, porque eu sou raio meu. Eu já disse. Ah, olha quem encontrei. Raio meu. Sou seu maior fã. Ele é o raio. É, eu acho que ele acertou. Mas tô nem aí. Eu sou o melhor herói que tem. Vou nadar. Uh. Ah, você entendeu, né, Promo? O que eu tava querendo te dizer? Esse cara é um lunático, meu. Ele é um maluco. Ele é doidão. É, e agora, como é que a gente faz pra tirar uma foto dele e recrutar ele pra liga? Bom, já que ele é tão lunático e fascinado em ser herói, eu acho que é só se fingir que tá em perigo que ele, bom, vai te ajudar, né, ou te matar, sei lá. É, eu não quero a ajuda dele não, Mel, mas realmente é uma boa ideia. E eu já sei o que fazer. Você vai ser a cobaia, Mel. Ah, tá bom. Então, Mel, o plano é que eu vou fingir que eu tô te assaltando, tá bom? E precisa disso tudo, Promo? Você não gosta de ficar preso? Eu tô muito, Mel, mas é porque é pra fingir bem, entendeu? Passa sua grana, passa sua grana agora. Socorro, socorro. Finalmente o crime de verdade. Pode deixar que o Mel vai ajudar. Vem cá, ninguém que eu não desce. É... Fica tranquilo, Zezé, te salvei. Tchau. Uhul. Eu volto aqui, peraí, eu tenho que tirar sua foto. Isso é... Eu vou salvar o mundo! Ele foi embora, esse dodô, hein? Ai, tá vendo? Pronto, mas eu te disse. Eu só me ferrei nessa brincadeira. Calma, Mel, calma. Eu ainda não consegui tirar foto dele. A gente precisa tentar de novo. Mas dessa vez eu sei exatamente o que vai atrair ele. Ah, não olha pra mim não que eu não vou ser a Esquenal. Tchau. Não vai ser você, Mel, relaxa. Muito obrigado pela ajuda, Estique Elemento de Terra. Não tô nem aí pra sua ajuda. Eu soube que aqui é ele, maldito. Aqui é ele de uma figa. Mel Raio tá por aqui, não tá? Sim. Eu vou acabar com a raça dele. Pode aparecer, Mel Raio. Raio Mel, tanto faz. Vem, eu tô aqui pra mais uma guerra. Eu cheguei! Máscara de vaso. O que você quer, ô Gravitão? O que você me chamou? Eu vou acabar com você, como eu fiz há 10 anos atrás. Ah, fica quieto aí, eu rastro de terra. Então vamos começar mais uma das nossas batalhas. Ah, não. Eles são muito poderosos. Eu soube que a última batalha deles durou 3 anos. O que será que vai acontecer agora? Pedra, papel, tesoura. Ai! Droga, ele botou papel. Eu sempre perco com a pedra. Pera, essa foi a grande guerra? É, acabou. Eu te vejo amanhã pra próxima guerra, bomba. Vai embora, caramujo. É. Pelo amor de Deus. Esses pangarés demoraram o tanto que deu pra tirar foto, né? Mas isso foi muito esquisito. Por isso a gente descobriu que o elemento do Mel é o raio. E essa é a foto dele. Bom, Cadu, agora chegou a sua vez. Eu quero conhecer a sua versão elemental. Tá bom, vamos lá. Por que que a gente veio no banco, Cadu? Vamos lá, Problem. Sem lenga-lenga, quanto você quer pra pular minha dinâmica? Pular a sua parte? Sim, 100, 200, 300. 400 aí. 400 tá bom, né? Cadu, você só pode estar de brincadeira com isso. Tá tudo me comprar? 500. Não, Cadu, não é isso que eu tô falando. Não, Cadu, não é isso que eu tô falando, rapaz. Eu quero saber o seu elemental. Por que que você não me conta logo ao invés de me pagar? Toma esse dinheiro de volta. Olha aqui, Problems. O meu personagem, ele é do elemento fogo. Ele é muito do mal. Muito. Eu não mexeria com ele se fosse você, não. Não, claro que não, Cadu. Eu vou conhecer ele. Eu só quero tirar uma foto e pronto. Pelo menos você já me deu o elemento. Mas isso foi revelado que o elemento é fogo. E vamos ser sinceros, Cadu. Você tá exagerando, rapaz. Deve ser tão ruim assim. Como você pode ver, Problems, ele não é nada bonzinho. Ele tá literalmente tacando fogo na Perigo Company. É, ele realmente é esquisito, Cadu. Mas isso aí é normal, né? É normal, acontece. É normal onde, rapaz? É, não é normal, normal. Mas é... Dá pra entender, né? O perigo também não é um cara muito legal. Quer saber? Então olha isso aqui, vai. Olha isso, Problems. Ele tá botando fogo no hospital, cara. No hospital. É, ele deve gostar bastante de fogo, né, Cadu? Ele é filho de fogo. Então ele deve estar achando que tá fazendo bem. Olha isso aqui, Problems. Ele tá entrando no teu canal e dando deslike em todos os vídeos agora. Ele é por o mal. Realmente isso não é uma coisa muito legal, Cadu. É bem pior que as outras coisas que ele fez. Mas ainda assim não me impressiona. Rapaz, a gente enfrentou Própolis. A gente enfrentou Própolis de reverso. Isso aí é fichinho. Bom, Cadu, e como ele parece até um cara relativamente boa. Eu vou simplesmente chegar nele e pedir uma foto, tá bom? Com licença. Pelo amor de Deus. Com licença, senhor Cadu Elemental de Fogo. Bom dia. Bom dia. É, senhor, posso tirar uma foto com você rapidinho aqui, rapidinho? É claro, mas isso vai custar sua alma. Você tem certeza disso? É, agora eu não tenho mais tanta certeza, não. Não importa. Agora sua alma é minha. Que? Sejam bem-vindos ao novo lar de vocês. É, que lugar é esse? Aqui é o Nether. Vocês passarão a eternidade comigo. Cadu, o que aconteceu com a minha casa, cara? Ela era toda bonitinha, toda azul. Tá de brincadeira. Minha casa toda tá zoada. E não é só tua casa, não, Problems. Olha a casa do resto. A do stick. Tá completamente acabada, coitada. A árvore virou lava. Pois é, a do mel também não tá diferente, não. É, não tá muito amarelinha, não. Tá mais laranja que amarelo. Ele acabou com a minha casa. É, sua casa tá a mesma coisa, Cadu. Ah? É a mesma coisa. Não tá muita coisa, não. Ah, nada, rapaz. Isso aqui é tudo culpa sua, Problems. Eu te avisei pra não mexer com ele. Problems? 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 Por que ele tá assim, Cadu, esse cara, hein? Eu peço desculpas por trazer vocês aqui. A porta de saída é por aqui, me sigam. É... Como assim, Cadu? Ele não é ele, hein? Parece que ele tem medo de mim, Cadu. Assim que você falou Problems, ele entrou em surto. Calma aí, eu vou fazer um teste aqui, ó. É, Problems. É... Esse cara é outro doido. Mas eu posso utilizar isso, Cadu. É... É... Senhor Cadu de Fogo? Antes de eu ir embora, eu posso tirar uma foto contigo? Pode, mas só não me mata, não, por favor. É, tá bom então, né? Posso dar uma foto, por favor? Pronto, muito obrigado. Que coisa que você tenha revelado que o elemento do Cadu é de Fogo. Tá aqui a imagem do elemental dele. Um completo maluco que aparentemente tem medo de mim. Eu não sei porquê. Zoom, é a sua vez. Pode me contar. Quem é o seu elemental? Negativo. Eu não vou contar nada. Zoom, conta, por favor. Todo mundo já contou, cara. Vai. Eu não vou contar, Provis. É uma história meio triste. Meio embaraçosa. Conta logo, Zoom. Eu não vou contar, rapaz. Eu não vou. Eu não quero. Eu não quero. É um assunto que me deixa muito triste, sabe? E aí, Zoom? Ali, Problems. Tá ali o Zoom elemental. Olha, Zoom. Ele parece ser bem legal, cara. O que ele te deixa triste? O problema não é óbvio. Ele tá na minha casa. Ele quer tomar o meu lugar, Provis. Acho que você tá exagerando, Zoom. Ele só deve ter feito uma visita à sua casa, cara. Isso deve ter algum motivo. Não é? Ah, oi, Problems. O que que vamos gravar hoje? É muito bom ser o Zoom. Tá falando que você não é o Zoom. Você é o Zoom elemental. Eu sou o Zoom do elemento ar. E eu agora, eu tô muito feliz em entrar pra turma. Adorei minha nova casa, Provis. Eu disse, Problems. Eu disse. Mas não, não. Te falar que eu até gostei desse cara. Eu tô pensando em trazer ele pra turma. Ah, Problems. Olha aqui. Olha aqui. Vai. Vem cá. Lembra do meu resort de luxo? O de férias com Zoom? Eu lembro. Até a placa sumiu. Ele pegou tudo pra ele, Problems. Ah, Zoom. Mas talvez ele faça uma boa gestão resort, cara. Deixa com ele. Qual o problema? Você era o deciso. Ah! Quer saber, Zoom? Eu já tomei uma decisão. O quê? Que decisão? Zoom de ar. Eu vou ser honesto com você. Provou um cara muito competente. Realmente muito habilidoso. E como um elemento, eu vou te colocar no lugar do Zoom astronauta na turma. Seja bem-vindo. Opa! Opa! Agora eu gostei, rapaz. Tá de brincadeira. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Zoom de ar. Pode se sentar. Pra você assinar o contrato. Pra você entrar na turma do Problems. Tudo bem? Finalmente! Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Vou dar um zanque no contrato aqui. Prontinho. Tudo assinado. E pra concluir, só falta eu tirar uma foto. Tudo bem? Ah, claro. Claro. Perfeito. Por favor, fica aqui no cantinho. 3, 2, 1, X. Pronto. Perfeito. A foto tá tirada e você começa amanhã, tá bom? Opa! Obrigado! Tchau! Até amanhã, Próvis! Consegue ser mais pangaré que o Zoom. Trocado. Ninguém tem nenhum trocado pra mim? Zoom? O que aconteceu com você? Ah, oi, Problems. Não tem nenhum trocadinho pra eu comer o lanche, não? O que você tá fazendo, cara? Desde que eu saí da turma, eu perdi tudo. Não se preocupa, Zoom. Isso tudo era meu plano, rapaz. Só pra tirar uma foto dele. É o que eu precisava. Você tá recontratado. O quê? Nunca mais faça isso, Problems. Você quase me mata do coração. Relaxa, Zoom. Nunca faria isso com você. E com isso, tá revelado que o elemento do Zoom é ar. E tá aqui a foto dele, mano. Já foram quatro elementais, cara. Agora a gente vai pro elemento da minha irmã, Melzinha? É o seguinte, seu pangaré. Pra achar minha versão elemental, tem que ir muito longe, viu? Inclusive, Melzinho, eu ia perguntar aqui, ó. Porque já foi elemento aqui da terra, do raio, do fogo, do ar. Qual que é o seu elemento, hein? Conta aí pra nós. Vem comigo que você vai entender tudo. É, onde é que você me trouxe? Essa é a terra dos doces. Ela vive na terra dos doces. Boa sorte pra achar ela. Tchau. É, obrigado então, né? Nossa, mas essa terra dos doces aqui é imensa. Pelo visto, então, é o elemento da Melzinha. Será que é doce? Pela açúcar, algo do tipo? Isso não pode estar de brincadeira. Eu já tô andando aqui há séculos, rapaz. Esse lugar aqui é imenso. Como é que eu vou encontrar apenas uma pessoa aqui? Impossível. Ah, oi. Você tá perdido, amiguinho? Sim, sim, sim. Eu tô tentando encontrar a versão da Melzinha elemental. Você vê ela por aí? Sou eu, sou eu. A versão da Melzinha doce. Ah, já entendi tudo. Minha irmã sempre briga comigo. A versão elemental não deve ser diferente. O que eu vou ter que fazer? A gente dá presente? Vou ter que fazer o quê pra tirar uma foto com você, hein? Pode falar, vai. Fala aí, vai. Pode, só tirar foto. Qual a pegadinha? Você é meu irmão. É isso que os irmãos fazem. Eles te ajudam. Não, não. Não é assim que funciona com a gente, não. Geralmente ela briga. É, cobra. É de presente. Briga de novo. Eu não sou como ela, bobinho. Eu sou a Melzinha doce. E sou gentil. Ah, que lindo. Você pode ficar no lugar dela? Claro que posso. Tira a foto, vai. Tá bom, então. Pronto, tirei a foto. Ai, que maravilha. Eu tô tão feliz que eu fui participar da turma. É, por que que ela morreu? Não vai participar nada. E olha, você nunca mais pede em me trocar em fata-se nenhuma. Eu entendi, sim senhora, sim senhora. Bom, com a de todo mundo revelada, inclusive da Melzinha aqui que tem o elemento doce, eu vou revelar o meu. Meu elemento é o da água, claro, até porque eu sou azul. E esse aqui é o Problems de água. Olha ele, ele é muito da hora. Ou da hora mesmo. Eu sou incrível. Muito obrigado, Problems. Agora eu continuarei na minha missão pra reunir a Liga dos Elementos. Eu trago mais notícias mais pra frente. Claro, sem problema nenhum. Inclusive, eu não encontro a Melzinha doce em lugar nenhum. Você sabe onde ela tá? Melhor deixar pra lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. 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 Tchau.